Eu gostaria de chamar o doutor Rui, o professor José Tundizi, para a sessão de perguntas. Nós tivemos inicialmente a palestra do doutor Rui Brasil, que mostra no tema crise hídrica, o que tem sido feito e o que fazer, na perspectiva da Secretaria de Recursos Hídricos. Nesse momento, o doutor Rui Brasil representa o secretário, o professor doutor Benedito Braga. As principais ações da secretaria nos traz a questão dos investimentos que foram feitos pelo Estado, a relação da secretaria com os comitês de bacia. Muito obrigado, doutor. O professor Tundizi, de forma também brilhante, como sempre, nos traz uma visão sobre a bacia de um processo mais integrado, onde há uma necessidade de uma participação maior da sociedade, para que a gente possa ter uma harmonia entre o meio e as atividades. O professor nos traz alguns temas importantes de ciência básica, ciência aplicada, um novo ambiente tecnológico necessário para a gestão de água. Assuntos importantes, como fármacos, agrotóxicos, que são importantes na parte da busca de informações do carro difusa. Nos traz indicativos sobre o wetlands, uma série de informações que a universidade, em especial os professores e os pesquisadores que trabalham com recursos hídricos, devem se preocupar. Professor, eu devo informar ao senhor que vários temas que o senhor cita fazem parte da pesquisa de vários docentes e pesquisadores dessa universidade. Isso que nos traz muita alegria, porque nós estamos no caminho certo. Gostaria de agradecer novamente os dois palestrantes e eu passo agora para perguntas. Oswaldo Viz, que é engenheiro agrônomo, sou da Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Nós trabalhamos com a aplicação da Lei de Uzo e Conservação do Solo no Estado de São Paulo. Para o professor Rui. O senhor mostrou várias obras emergenciais para atacar essa escassez hídrica e para prever futuras problemas com escassez de água. Todas elas são obras de engenharia relacionadas a barragens, adutoras, etc. O professor Tundizi comentou que nós temos que trabalhar em bacias hidrográficas, essa é a nossa área de gestão. E, apenas no momento que o senhor citou a FAESP, que práticas, boas práticas agrícolas, se não me engano. Então, o que eu queria que o senhor comentasse é o seguinte. Nós temos uma lei de uso e conservação do solo no Estado de São Paulo. Nós temos uma área de 18 milhões de hectares que são utilizadas com agricultura no Estado de São Paulo. E, em compensação, uma área de 3 milhões de hectares, mais ou menos, que são áreas de preservação permanentes. Então, essa área de agricultura, se fosse melhorada a estrutura do solo para receber esta água de chuvas que nós temos, até que com certa abundância, nós temos uma caixa d'água de 18 milhões de hectares no Estado de São Paulo. Essa caixa d'água com ações simples, tipo utilização de calcário para melhorar a porosidade do solo, nós já conseguiríamos armazenar um volume muito maior, muito superior do que o sistema cantareira fornece para a população de São Paulo. Então, a Secretaria de Recursos Hídricos não tem nenhuma ação, não tem nenhum pensamento em cima de favorecer o agricultor para que ele produza água no sentido de armazenar essa água no nosso solo. Bem, Oswaldo, como aprendemos aqui na aula do professor Tundise, a gente tem que trabalhar de uma maneira integrada, e todas essas ações, elas se combinam. Agora, nós temos agora, estamos participando de um forte programa que o governador lançou de melhoria, melhoria das matas ciliares, então, isso é uma prioridade com investimentos esse ano. E nós também estamos, no âmbito do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, nós estamos alterando um pouco a sua prática no sentido de buscar um projeto para esse ano agora, para poder incentivar os pequenos empresários, seja ele do meio rural ou do meio urbano. Nós constituímos uma reserva de 23 milhões de reais para apoiar os micro e pequenos empresários, tanto do meio rural quanto do meio agrícola. Estamos desenhando esse projeto para não funcionar na forma de apoio que o FEIDRO usualmente faz, porque são empreendimentos que têm uma grande lentidão e que nós precisamos alterar. Então, vai ser um projeto especial. Agora, com relação à sua proposta, é lógico, a boa prática agrícola e a conservação do solo e maneiras de nós aumentar o trânsito de água e armazenamento no freático, é lógico que interessa. Agora, o próprio setor, nós temos as fontes de financiamento, ele precisa se organizar para acessar essas fontes de financiamento. Eu colocaria isso como uma medida entre o curto e o médio prazo. No momento, nós temos uma necessidade absoluta de aumentar a oferta de água por ações emergenciais e reduzir a demanda. Essa é uma ação que eu acho que tem que ficar no... Nós temos que procurar maneiras de colocá-la em prática no âmbito dos comitês de bacia, dos planos de bacia, mas o governo está atento e criando novas fontes de recursos, novos programas para apoiar. Então, mas eu entendo que o setor também precisa estar preparado para acessar essas fontes. Meu nome é Darcy. Vou complementar um pouco a resposta. Só um minutinho, eu vou só complementar. Fique à vontade. Há dois anos atrás, eu participei de um projeto da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que, através de um apoio do Banco Mundial, nos solicitou o seguinte trabalho. Selecionar 10 micro-bacias em diferentes regiões do Estado, entre 50 e 100 quilômetros quadrados, e verificar qual era a relação entre a qualidade de água e o estado de uso e conservação do solo das diferentes bacias. E a pergunta principal foi a seguinte. Qual é a situação de vegetação e de cobertura vegetal que permite a melhor qualidade da água e, além disso, o desenvolvimento da bacia em termos agrícolas e etc.? É um projeto muito interessante, que provavelmente deve ter continuidade. foi utilizado pela Secretaria do Verde para ampliar a capacidade de intervenção no Estado com essa visão. Provavelmente, a ideia de apoiar as florestas ripárias, que agora estão sendo desenvolvidas, pode ter vindo daí também. Mas é um projeto interessante, que deve ter outros frutos e outras interações. Só para complementar. Muito obrigado, professor. O meu nome é Darcy, eu sou aposentado, trabalhei na Sabesp durante muitos anos. Tenho uma pergunta para o doutor Rui e um pedido para o professor Tundizzi. Antes de fazer a pergunta para o doutor Rui, eu queria deixar aqui consignada a minha enorme gratidão que eu tenho pelo Rui e a maior ainda admiração pelo trabalho dele, profissional, enfim. Não fosse o Rui como pioneiro, nós não teríamos, certamente, o sistema estadual de recursos que temos hoje. O Rui é um grande batalhador e a gente deve muito a ele. Mas eu gostaria de saber, Rui, por que o governo do Estado de São Paulo não incluiu os comitês PCJ e Alto Tietê no âmbito do decreto 6.1.111, que instituiu o comitê de crise? E maior é a minha surpresa quando vejo lá uma organização não governamental, cabe citar o nome, que não tem, mas nem de perto, a possibilidade de nos ajudar, como seria o caso dos dois comitês. O que fez com que o governo não incluísse o PCJ e o Alto Tietê no comitê de crise? Quer que eu faça a pedido, professor? Se eu puder, por favor, encaminhar também. Eu já faço um pedido para o professor Tundiz, professor. O senhor, como talvez uma das pessoas importantes, mais importantes da Academia Brasileira de Ciência, que encaminhasse um pedido para o professor Benedito Braga que fizesse uma revisão, já começasse uma revisão do plano diretor de aproveitamento dos recursos hídricos da macro-metrópole, incluindo, sobretudo, a avaliação em relação às mudanças climáticas. O plano é de outubro de 2013, e ele não cita em nenhum momento nem a própria política de Estado de mudanças climáticas, nem o decreto, nem o plano de adaptação. Portanto, eu peço ao senhor que encaminhe esse pedido a ele para fazer uma revisão, porque é algo que não dá para compreender, esse plano não ter alcançado esse estudo. Obrigado. Agradeço as palavras do Darcy, com quem eu pude conviver o último ano e meio, no trabalho conjunto, lá no comitê do Alto Tietê. A sua questão nos remete a fazer uma análise, embora rápida, do conceito do que é um colegiado de bacia hidrográfica. O colegiado de bacia hidrográfica, ele é, por si só, ele é em si uma reunião para tomar decisões, para deliberar. A lei estabelece lá as prerrogativas, que são, do ponto de vista de decisões, algumas que ele pode tomar, e outras em que o comitê tem prerrogativas apenas consultivas. E o comitê tem uma... Atrás dessas reuniões, ele tem uma estrutura de trabalho, o suporte da secretaria ou da agência de bacia, e uma série de câmaras técnicas, que são a antessala, assim dizendo, do comitê. Nós sabemos que tudo que vai ao comitê, ele faz uma discussão prévia disso. Ele faz essa discussão para consolidar posicionamentos que depois se tornam decisão. Esse processo, ele não é imediato. Esse processo exige uma maturação pelo próprio formato do comitê. Assim também é o parlamento. Assim também são... Vamos dizer, tanto as câmaras municipais, as assembleias, o congresso, de certa, com uma... Vamos dizer, uma... comparação não muito perfeita, mas também é o parlamento. Qual a diferença? Aqui no parlamento, muitas vezes, nós temos muito mais um perfil político, interesses que são ali representados, e no comitê a gente busca um maior embasamento técnico para essas decisões. Então, o comitê tem essa dinâmica. E há uma certa resistência das pessoas a entender o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de crise que exige tomadas de decisão dos órgãos gestores, dos governantes. O comitê de crise foi instituído para encurtar o caminho entre principalmente os prefeitos da região metropolitana e o governo. E eu lamento até falar isso, porque esses mesmos prefeitos não vão ao comitê do AltGT. Por quê? Porque não vão. Vão representantes. Então, o fórum para os prefeitos não é o comitê. Eles querem um fórum político deles. Essa é uma interpretação pessoal minha. Não estou aqui falando pelo governo. Essa é uma análise que eu faço do sistema de recursos hídricos. E eu sempre digo que o comitê é uma construção que se faz do alicerce até a sua cobertura. E não dá para pular etapas. E ele só é reconhecido quando ele cumpriu esse trajeto e ele produz resultados. Você sabe muito bem que o comitê do AltGT passou por uma crise muito difícil e que está tentando uma nova abordagem para ele. Mas eu não acho absolutamente que isso invalide o trabalho dos comitês de bacia. O comitê de crise não substitui o trabalho dos comitês. A missão do comitê é outra. A missão do comitê é muito mais preventiva, planejamento para construir, como eu disse, não sei se ficou claro, construir ferramentas que possam ser usadas nesses momentos. A dinâmica é diferente. Não daria certo, Darcy. Eu sou convencido pessoalmente disso. Lamento que o comitê não tenha o status para que todo mundo procurasse como espaço adequado. Mas não daria certo. Quem representaria um comitê dentro de outro? O presidente. Todos os assuntos que vão estar lá em discussão no comitê de crise que ele representaria passaram pela discussão e pela dinâmica do comitê? Não. Então ele representaria muito mais a si mesmo. O seu é legítimo, a posição do prefeito. Mas eu acho que do ponto de vista da representatividade ficaria complicado. Bom, só, doutor, só falar que está em curso sim uma revisão já não do macro-metrópolo. Estamos trabalhando no termo de referência para construir uma solução na linha de um estudo de viabilidade para uma solução até o ano 2050. Exatamente isso que eu... Porque conhecendo o secretário e o seu recrão e a sua formação, eu não podia imaginar que as mudanças climáticas e todo esse processo que está ocorrendo pudessem ser deixadas de lado num processo de planejamento. Quer dizer, eu, sem dúvida nenhuma, se fosse o caso, eu levaria o pedido à academia para que a academia fizesse o pleito junto ao secretário. Mas eu tenho certeza, eu tinha certeza que não é necessário porque o doutor Rui já deu a explicação que esse plano está incluindo essas mudanças climáticas, o que hoje qualquer cientista, hoje tem cerca de 1.700 cientistas do mundo todo envolvidos com as questões e mudanças climáticas. E todos eles têm, apesar das incertezas, evidentemente, todos eles têm absoluta competência para mostrar que está havendo realmente um processo de alteração do clima por diversas causas. E eu tenho certeza que o professor Benedito Braga, pela sua forma, o professor Benedito Braga foi, até dezembro, presidente do Conselho Mundial das Águas, que reúne uma elite mundial de cientistas de muitos países e, portanto, eu tenho certeza que ele deveria, ele sem dúvida, incorporaria esse processo. Obrigado. Nós temos três pessoas, quatro. Eu vou aproveitar que eu já estava com o microfone aqui. Boa tarde, meu nome é Marta, sou uma cidadã que tem acompanhado desde o ano passado a crise. Eu tenho uma pergunta para o doutor Rui. O senhor falou que a população não está entendendo a gravidade da crise. Eu tenho que concordar. E eu acho que o governo não está ajudando a população a entender a gravidade da crise. Eu tenho um grupo, converso com muitas pessoas e temos situações muito graves ocorrendo já, de pessoas que estão sem água, sem dormir, tomando remédio, fazendo as necessidades em sacos plásticos porque não tem água. E a minha pergunta é assim, o que o governo está fazendo por essas pessoas agora? Nós temos, pela lei 12.608, que é a lei da defesa civil, em casos de diminuição, não precisa ser exaurimento completo de água, nós temos um estado de calamidade pública. então, se o governo fala que a população não está entendendo, por que não se decreta o estado de calamidade pública? Que está ocorrendo de fato. Nós temos a diminuição de água para a cidade inteira. E estamos fazendo obras que são emergenciais, colocadas aqui, sem que se decrete, pelo menos uma situação de emergência. Eu gostaria de realmente entender o porquê e não se faz isso para se atender essa população que já está sofrendo muito. Obrigada. Eu não disse que a população não aceita a crise, eu disse que algumas pessoas. Mas, veja, a situação é grave, sim, e o governo tem mantido a comunicação e o programa de ajuda à população mais carente. Não é uma situação generalizada de falta d'água, isso é patente. Nós temos, em função da geografia, da topografia, evidentemente, algumas regiões sofrem mais, porque o problema da baixa pressão não se consegue nesse momento a universalidade do atendimento, há problemas em alguns locais e o que tem se buscado foi criar uma forma de auxiliar com doação de caixa d'água, inclusive. A senhora coloca uma situação como se nós tivéssemos um caos na cidade. Não é isso, eu vivo na cidade, e não é isso e nem que a mídia mostra. Então, eu acho que é preciso uma certa cautela e prudência quando se coloca a dimensão como a senhora coloca. e as autoridades estão evidentemente atentas e há parâmetros legais para serem obedecidos para se estabelecer estados de emergência e de calamidade. Portanto, eu não vi até hoje nenhum questionamento objetivo quanto a isso. é lógico que isso interessa a muita gente. Perguntas? São várias pessoas. Temos o professor Júlio. Senhor, eu peço a todos, se for possível, perguntas objetivas para que todos tenham a oportunidade de realizar suas questões e aproveitar os palestrantes da melhor forma possível. Então, por favor, encaminhe a questão um pouco mais objetiva. Obrigado. Se teria... Meu nome é Leandro Bolina e eu sou jornalista do portal Hortolândia News aqui na cidade vizinha. A pergunta seria direcionada ao professor Rui com, se possível, o comentário do professor Zufo. A primeira é o que São Paulo está fazendo através da própria Sabesp para diminuir as perdas na rede de abastecimento. Porque fala-se de diminuir a demanda, economizar água, aumentar a oferta de água também, reservatórios. Mas e as perdas na rede de abastecimento? O que a Sabesp está fazendo? Qual é o projeto para isso? Então, essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta relacionada aos dois questionamentos anteriores. O comitê da crise implantado pelo Estado, o gabinete da crise, ele, como foi já dito, excluiu os comitês do alto Tietê, do PCJ. e, pelo que eu entendi pela sua fala, um dos motivos foi por processos demorados que acontecem dentro desses comitês, na questão das soluções diversas. Então, seria, e pelo professor Zulfo, já foi colocado, que o gabinete da crise seria uma solução centralizada, que pode levar, que pode gerar uma falta de transparência nas decisões e pode ser um caminho para o desastre também. Até que, inclusive, o fórum aqui, pelo professor americano, é o Daniel, o nome dele, o que falou por último? William? Senhor, se eu puder encaminhar a pergunta de uma forma mais objetiva, senão, não podemos atender os outros participantes. Não, já estou finalizando. Por gentileza. Então, ou seja, a proposta que eu estou entendendo pelo fórum, que seria uma solução descentralizada, compartilhada, colaborativa, de vários setores da sociedade. E o gabinete da crise pareceu uma solução centralizada. Então, eu queria o senhor aparecer sobre isso também e com o comentário do professor Zufo. Se o senhor me permitir, o professor Zufo terá oportunidade de um debate. Então, eu peço que a manifestação do professor Zufo... A última pergunta seria para o professor Tundice. Sim. Eu queria entender a questão que, por exemplo, na minha cidade o que aconteceu é a canalização do Ribeirão que tem na cidade. Eles canalizaram e, ao mesmo tempo, eles promovem a administração pública dizendo que eles conservam as nascentes e as matas ciliares. E, na prática, você vê que houve muita especulação imobiliária com a canalização do Ribeirão e acabando com nascentes. Então, eu queria entender dessa relação. É possível se canalizar um ribeirão, um córrego e, ao mesmo tempo, dizer que está se conservando a natureza com isso? Muito obrigado. Bem, Herculano, agradeço a pergunta das perdas e recomendo a todos que façam uma pesquisa sobre os investimentos em controle de perdas no Brasil. A Sabesto tem um programa de controle de perdas corporativo iniciado já há alguns anos que está investindo até o final dessa década seis bilhões de reais. Seis bilhões de dólares. Então, eu acho que é a companhia que mais investe em controle de perdas. Então, a média de perdas do próprio PCJ é superior à região metropolitana e o resto do país, então, nem se fala. É um trabalho difícil. As cidades antigas, principalmente as zonas mais velhas, a substituição de redes é um trabalho difícil num centro movimentado como São Paulo. Imagine você rasgar a cidade toda para trocar as redes. Então, isso é feito de maneira extensiva. A metrópole é grande, mas é um trabalho permanente que é feito e há metas que estão, inclusive, divulgadas na internet sobre o controle de perdas. Os CBHs, o que eu enfatizei é que ele tem uma dinâmica diferente. E a questão do comitê de crise, ele não é centralizado porque a sociedade também está participando. Se você olhar o decreto que instituiu o comitê de crise, não sei aqui o número dele, mas, se não me engano, ele é do dia comecinho de fevereiro, você vai ver que tem uma série de entidades representativas na sociedade civil. Então, acho que é um pouco de exagero falar que ele é centralizado. bem, para responder rapidamente, não há, hoje, na maioria dos países desenvolvidos, na Europa, por exemplo, Estados Unidos, Japão, não, sudeste da Ásia, em alguns casos, a ideia não é canalizar rios, não, pelo contrário, é mantê-los com a sua mata ciliar dentro da área urbana, com a sua mata ciliar e todo o conjunto de equipamentos ecológicos naturais e, se não for possível, mantê-los, recuperar aqueles que estão degradados, porque essa é a receita para você manter o rio com qualidade de água e promover áreas de lazer. Isso, o caso clássico, o exemplo mais clássico é o de um rio em Seul, que eu visitei há dois, três anos atrás e que o rio embaixo do rio estava sob uma avenida e sob uma highway. O prefeito quebrou a avenida, quebrou a highway, recuperou três quilômetros de rio, recuperou a qualidade de água e todo o conjunto e fez disso uma enorme área de lazer na cidade. É o exemplo clássico de recuperação de um rio, mas há muitos outros exemplos. no rio Danube eles estão derrubando prédios na várzea para recuperar a várzea em algumas regiões do rio Danube. Então, essa é a ideia, é você manter a várzea nas áreas urbanas para quê? Para evitar enchentes, inclusive, e para melhorar a qualidade da água, porque com isso você tem uma filtragem maior. A indicação está errada, não se deve canalizar rios em áreas urbanas, deve-se fazer todo o esforço para mantê-los em condições naturais e recuperá-los. Nós temos mais quatro... Vamos lá. Nossa, o assunto é importante, é interessante. Duas perguntas aqui. Depois temos o Nelson. A senhora, de verde. Eu só gostaria que fosse uma única pergunta e uma pergunta objetiva. escolha um dos palestrantes, senão nós teremos tempo para todos. Não vou nem fazer pergunta, vou falar bem rapidinho, porque, por causa das perguntas que foram feitas aí, o que o comitê PCJ está fazendo em termos de recarga de mananciais, mas a nível da Câmara de Recursos Naturais e da CT Rural. Temos um projeto de planejamento da bacia em relação à repuração de florestas para a infiltração de água em conjunto com o IPF da ISALC, que eles deram toda a base, os hidrólogos deram toda a base. Ele vai ser licitado agora. E a gente já tem dois projetos pilotos de recuperação de micro-bacias hidrográficas. O Dr. Rui conhece, uma é na bacia do Bom Jardim, a montante de Campinas, outra é em Analandia. Então, em algumas câmaras técnicas, o comitê PCJ já está atuando fortemente em relação a isso e vai estar dentro do plano de bacia que está sendo refeito. Obrigada. Muito obrigado. Eu sou a Adriana, aluna da FEC. Na verdade, é uma observação que eu tenho para falar com o professor Tundias. A Unicamp possui um projeto, pelo menos que eu saiba, na FEC, desde 2001, sobre o reuso de água. Não está na hora da Unicamp começar a rever esse projeto? até mesmo para ser até um modelo para as outras universidades, já que a gente aqui no shopping já tem esse reuso? Eu acho que sim. Toda a informação que existe na universidade, toda a experiência, perdão, deve ser repassada, sem dúvida nenhuma. Só está dizendo rever o projeto no sentido de passar a experiência. Claro, acho que essa é uma das possibilidades, por exemplo, desse grupo das universidades que está se constituindo agora, professor Zulfo, das diferentes universidades, recolher a informação existente, que é altamente importante, abundante e diversificada, e procurar transformar isso em modelos, projetos, propostas. e essa é uma do que a Sola está dizendo, não há dúvida nenhuma. Tem que fazer isso, sim. Muito obrigado. Rubens Brito, sou arquiteto, aluno da FEC, da POS. gostaria de fazer uma pergunta ao professor Rui. A usina Henry Borden, lá na Baixada Santista, na Raiz da Serra, ela forneceu energia para a região metropolitana da Baixada e Polo Industrial durante décadas. Há alguns anos, o governador interrompeu o fornecimento de água em função da poluição da bilis. O que o governo do Estado pensa em relação a esse projeto? A retomada do fornecimento de energia pela Henry Borden para o abastecimento, não só da região da Baixada Santista, mas parte do ABC também? O que o governo pensa em relação a esse projeto? A Billings é um importantíssimo reservatório ali e ele impressiona pelo tamanho e pelo volume, porém, ele tem um volume quase equivalente ao sistema cantareira, porém, ele tem uma vazão regularizada de metade. Então, ele não tem, vamos dizer, a imponência dele não se reflete em termos de produção hídrica também, por quê? Porque a bacia hidrográfica dele é bem menor, mas é um grande reservatório. A interrupção do bombeamento se deu em função de um dispositivo da Constituição de 1988 e, depois disso, foi tentado um processo de flotação para resolver o problema da qualidade do Rio Pinheiros, que não se mostrou satisfatório para o Ministério Público, que havia autorizado o problema de alguns componentes que não eram evidentemente retirados pela flotação. Nessa crise, o governo solicitou a Anel e a Ana uma redução da produção de energia na usina em reborde para propiciar uma maior recuperação do nível da Billings, porque se pretende que, mesmo não tendo uma grande produção de água, mas é significativa, a Billings já atende com 4 metros por segundo uma reversão para o Guarapiranga, que eu mencionei que a ideia é ampliá-la para 5, como obra emergencial, já atende o ABC com 5,5 metros por segundo no braço do Rio Grande, pretende-se fazer uma interligação emergencial pelo braço do Rio Grande com o Taia Supreba para 4 metros por segundo e pretende-se também um aproveitamento do braço do Rio Pequeno para levar para a ETA do Rio Grande de mais 2 metros por segundo. Portanto, se pretende, sim, dar continuidade a ideia de ter a Billings prioritariamente para o abastecimento público. Ela é muito importante para o sistema elétrico porque ela está no maior centro de carga do... se não é o maior, um dos maiores centros de carga e ela entra na hora do consumo de pico para dar estabilidade ao sistema. Então, ela, para o sistema elétrico, é importante. Agora, como melhorar ainda mais? Teria e está no... o governo está procurando outra alternativa para o tratamento da água do Rio Pinheiros que aí nós poderíamos reverter o Tietê, onde já estão todas as obras prontas, os elevatórios, o sistema de Pinheiros, Tietê, Pinheiros, Billings, que foram os canadenses através da Light de construir desde o começo do século passado. E é um potencial hídrico ali que nós temos e que poderia ser extremamente útil para o uso múltiplo. Mas, para isso, precisamos resolver o problema do Rio Pinheiros. Se vocês me permitem, o professor Tundinzi, gostaria de comentar sobre esse assunto. Comentar rapidamente. é fundamental o uso da Represa Billings para abastecer São Paulo. A Represa Billings tem algumas peculiaridades com relação à qualidade de água. A água de bombeamento do Rio Pinheiros atinge somente uma parte da Represa Billings. Então, a ideia seria seccionar os braços e aproveitar, recuperar os braços e aproveitar. A Represa Billings tem uma brisa que vem do mar que permite uma circulação no seu braço central muito eficiente. Eu medi isso há alguns anos atrás. E, portanto, eu acho que vai na direção certa aproveitar a Represa Billings. Isso está sendo apoiado por todos os especialistas que conhecem o assunto. Agora, é um exemplo clássico de uso conflitante da água para a energia e para o abastecimento. Podia ter sido usado antes, mas por que não se usou? Porque a indústria estava preocupada, porque na hora de pico entrava Henry Borden. E, para entrar Henry Borden, não só na área de pico, precisava bombear o Pinheiros. Agora, só uma informação histórica. O engenheiro Billings, que fez essa reversão, em 1934, ele escreveu o seguinte, o sistema funcionará até quando os esgotos da cidade de São Paulo não interferirem. Acho que ninguém leu o engenheiro Billings. Muito obrigado, professora. A senhora. Boa tarde. O meu nome é Suzana Viana e sou bolsista de pós-doutorado da FEC aqui na Unicamp. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Rui Assis relacionada com a disponibilidade da informação das bases de dados de recursos hídricos do Estado. Eu estou envolvida num projeto em que estamos a tentar fazer o levantamento da utilização de pequenas centrais hídricas em microredes elétricas e fazer o levantamento para o Estado de São Paulo. Então, gostaríamos de saber se é possível aceder aos dados das bases de dados uma vez que falou que existe um monitoramento bastante extenso dos recursos hídricos do Estado e que passos seriam necessários para ter acesso a essa informação para poder computar este projeto. Bem, na minha apresentação tem um slide em que eu coloco todas as redes de monitoramento e os sites que estão disponíveis. Mas a gente costuma brincar que às vezes você não tem uma base de dados você tem um bando de dados. Isso é um problema e não é informação. A gente sabe que tem que melhorar isso mas me coloco à disposição depois é claro que os dados são públicos e se eles não estão acessíveis tem que ficar acessíveis. Ok? Muito obrigado. Por favor. Peço se a senhora puder fazer uma pergunta rápida objetiva. Vamos ver. A minha pergunta não é demorada mas eu acho que também não pode ter pressão porque as respostas são bem demoradas mas vamos lá. E eu tenho que esperar o professor porque uma é para ele. Então vamos fazer a do doutor Rui. Eu quero saber sobre o dinheiro da FEIDRO que é o mesmo que vai ser apresentado agora em Piracaia no dia 22 desse mês. É esse projeto? É o mesmo? Não. O que existe a senhora deve estar se referindo a um evento que o governador está agendado para ir em Piracaia no dia da água. Isso, porque ele está com dinheiro para os produtores da região para plantar mata nativa para a produção de água. Uma parte desse recurso para os produtores vem de outro fundo que é o FEAP Fundo Estadual do Agronegócio Paulista que era o antigo Fundo Estadual de Agricultura e Pesca. Mas há recursos sim do FEIDRO através dos inúmeros empreendimentos que os comitês indicam. E nós estamos estudando outras formas do FEIDRO poder ajudar num programa de mata não num programa de mata ciliar melhor dizendo nós estamos estudando isso não implica em retirada de nenhum centavo dos recursos alocados aos comitês ou da cobrança pelo uso da água. Seriam recursos que o Estado usa para alavancar outros empreendimentos para promover a gestão da demanda ou uso racional da água. Isso está em estudo ainda. Se a senhora permitir passar a pergunta para o Nelson porque o professor Tundin já vai retornar. Nelson tem mais uma questão. É questão para o professor Dr. Rui. Nós estamos num fórum de sustentabilidade hídrica. Nas ações futuras, enfrentamento futuro que o Dr. Rui apresentou da Secretaria de Recursos Hídricos eu nada vi sobre trabalhos preventivos a necessidade de uma gestão correta necessidade de preservar as áreas rurais que estão degradadas e que é a causa da baixa vazão da perda de vazão das nossas boas redes hídricas. Ao contrário eu vejo uma ação de jogar esgoto tratado numa bacia ótima de qualidade o que muito me assusta. Eu pergunto até uma coisa que sempre me intrigou por que a Secretaria de Recursos Hídricos não tem uma diretoria de quantidade de água? E essa questão de capacitação também me faz lembrar será que a Secretaria de Recursos Hídricos conhece a capacidade de produção de água conservação de água nas áreas rurais? Tem resultados surpreendentes eu tenho dados sobre isso não vou falar agora mas eu gostaria que vocês se interessem desse assunto e com um custo muito menor com coisas muito mais sustentáveis a gente poderia ter resultados melhores. Nelson veja as ações que eu apresentei não invalidam outras você mesmo sabe das centenas de empreendimentos que o Feidro apoia nessa linha da conservação e da recuperação de áreas degradadas agora nós estamos numa crise muito séria então todas essas medidas eu acredito que a gente tenha que rever valorizá-las mas são ações para um médio prazo no curto prazo resultado efetivo nós temos que buscar aquelas duas linhas aumento de oferta e redução de demanda agora as medidas de conservação etc é evidente elas fazem parte do contexto dos programas do plano estadual de recursos e dos planos de bacia que estão aí há mais de 20 anos não não interprete isso como uma um esquecimento nosso ou uma desvalorização dessas ações sou eu professor Tundice na realidade são dois comentários não tem uma pergunta as nossas universidades o senhor perguntou se elas estão preparadas para os estudos necessários quanto o exemplo da contaminação das águas eu pergunto de uma outra maneira se as nossas universidades estão dispostas e ou tem autonomia para executar os estudos necessários porque aqui em Campinas no caso Unicamp eu liguei há uns anos atrás falei com o doutor Trapé que é irmão de um amigo nosso que faleceu e perguntei para ele sobre as pessoas do Mantovani que é a pior contaminação que existe as pessoas ficaram bebendo água poluída por seis anos até a CETESB resolver fechar o posto e ele me falou que não tem ninguém doente lá por que ele falou isso porque aqui não tem um estudo nós vamos fazer o exame nessas pessoas só que tem que ser na Alemanha então assim até onde está o interesse dos órgãos públicos em qualquer assunto essa é uma pergunta e aí eu só queria arrematar aí é um comentário quanto ao exemplo também que o senhor deu do jacaré na terra ou na água para saber de quem é a responsabilidade os nossos gestores se portam com o jacaré na divisa ninguém é responsável por nada obrigado bem eu queria responder a sua pergunta da seguinte forma não há dúvida nenhuma que as universidades têm plena autonomia para fazer o seu trabalho mas como é que funciona é preciso também que a universidade ouça a comunidade é claro que a Unicamp ouve a comunidade a USP as universidades paulistas e todas as universidades procuram de todas as formas possíveis ouvir os vários componentes da sociedade esse fórum é um deles está todo mundo aqui falando e dizendo o que pensa num sistema aberto e isso é um exemplo do que é a universidade então pode ocorrer um ou outro fato isolado mas na verdade o conjunto da universidade ele é autônomo ele tem autonomia e mais do que autonomia tem uma enorme capacidade de resolução de problemas o problema é que muitas vezes as universidades não são acionadas devidamente porque por várias razões às vezes há uma certa imobilidade das universidades também na direção de alguns componentes da sociedade eu acho que isso tem que se estreitar eu concebo a ciência e tecnologia como um elemento de transformação social eu sempre pensei nisso eu sempre trabalhei nessa direção e eu acredito nisso que ciência e tecnologia associada a educação e a capacitação são componentes fundamentais para transformação social a Unicamp faz isso a USP faz isso as universidades todas tem esse papel com maior ou menor intensidade mas eu acho que muito importante essa sua questão porque depende também de uma interação maior da comunidade com a universidade fóruns existe possibilidades existe e mais outra coisa que tem avançado isso no mundo inteiro no mundo todo e também no Brasil as universidades sabem que elas precisam mais e mais e mais interferir no sistema na sociedade elas têm essa visão há muito tempo se percebeu essa visão e as universidades estão preparadas para isso seja para resolver problemas de grandes massas problemas da população seja para resolver problemas de alguns componentes da sociedade então eu acredito que essa sua visão que seguramente decorre de um fato raro provavelmente isolado ela não é o que a universidade tem feito e fará eu tenho absoluta certeza disso e esse fórum é um exemplo muito obrigado a questão nós temos com a sua questão e o colega finalizamos pois nós temos um debate agora na parte final que é extremamente importante muito obrigado boa tarde boa tarde eu sou o Thiago sou graduando de engenharia civil do quinto ano aqui da PEC e minha pergunta vai para os dois palestrantes mesmo como o professor Tundizi mostrou bem na apresentação dele a crise hídrica não é uma crise só de água ela acarreta outros problemas na sociedade a gente pode falar de alimentação saúde a parte ambiental também eu queria saber por parte do doutor Rui que é integrante da secretaria de saneamento e recursos hídricos como que é feita essa gestão integrada no estado de São Paulo com outras secretarias Bom há muito tempo que nós temos um grupo bem executivo integrado entre a secretaria da saúde e a secretaria do meio ambiente e o DAE em todas as outorgas e na questão de águas subterrâneas as informações não só são compartilhadas mas são planejadas as ações e a gestão desses assuntos comuns embora a nossa administração pública tenha uma tradição de compartimentação mesmo das coisas quase cada um no seu quadrado há um esforço permanente dessa integração então eu posso te garantir que na vida prática nossa nós estamos interagindo principalmente e também na agricultura as outras secretarias a política pública de recursos hídricos ela não é isolada nosso conselho estadual por exemplo tem 11 secretarias diferentes de estado e da mesma forma participam os municípios e a sociedade civil fazer essa integração não é fácil mas a gente vem trabalhando sempre nessa linha professor Tundiz para os seus comentários eu queria comentar que realmente eu sou testemunha disso porque por exemplo na questão da qualidade de água a vigilância sanitária tem uma interação muito grande secretaria da saúde secretaria de recursos hídricos CETESB e com isso se tem avançado bastante na questão do enquadramento e na questão da avaliação da qualidade das águas no estado então é claro tem que aperfeiçoar mas está indo muito bem tem essa interação que eu queria testemunhar que eu acompanho esse trabalho e ele está funcionando a última questão boa tarde eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Rui meu nome é Fábio Vasquez eu sou engenheiro ambiental e eu gostaria de saber do senhor eu lembro de um slide que o senhor passou os dados sobre as ações emergenciais e se eu me lembro bem eram 10 metros cúbicos com a desperdiciarização e diminuição das perdas no sistema gostaria de saber do senhor se esse tipo de ação não deveria ser ao longo de toda a existência do sistema uma ação contínua e não emergencial tendo em vista que a gente sempre lidou com um bem infinito você colocou bem isso eu não sei se na intensidade que está sendo feito mas a área operacional da Sabesp recentemente até numa acho que numa entrevista é uma ação que veio para ficar não é possível a gente manter uma pressão muito alta na rede porque as perdas a maior parte das perdas elas são invisíveis então elas não aparecem então elas só são detectadas através de equipamentos sofisticados é um trabalho permanente que se faz para localizar isso aí para reparar mas nós vamos ter que rever sim essa questão das perdas porque você vê o quanto o volume que deu muito obrigado eu gostaria para finalizar eu gostaria de uma manifestação final de um minuto dos dois palestrantes bom queria mais uma vez cumprimentar mesmo o professor o professor o professor o professor nosso coordenador da mesa queria cumprimentar os presentes agradecer bastante o convite para participar deste fórum que eu achei extremamente importante queria saudar os nossos professores o Bill o William e a Margarete que contribuíram vão contribuir e contribuíram muito para as discussões agradecer também ao professor Zulfo o professor Júlio e o professor Orlando o convite e também dizer que este fórum é muito importante mostra a disposição desta universidade em abrir as suas portas ao diálogo a discussão de novas ideias que isso é que a universidade tanto pelos especialistas quanto pela comunidade aqui representada por diferentes especialistas e diferentes profissionais e queria dizer que foi um dia que eu me senti extremamente confortável aqui porque eu sou universitário eu sou acadêmico apesar de o ano que vem fazer 20 anos que eu me aposentei da USP eu me aposentei em 1996 eu continuo com o meu espírito acadêmico intacto apesar do meu orelite da USP vir professor inativo mas eu continuo ativo como nunca e tenho aproveitado bastante mas eu queria sem dúvida nenhuma dizer que um fórum como esse ele tem um papel muito importante porque ele é não só um disseminador de ideias mas ele é ele dá o mundo funciona dessa forma funciona com discussões com troca de ideias com com contestação com diferentes ideias enquanto nós entendermos o mundo como um conjunto de pessoas que tem diferentes ideias que podem chegar a um consenso mas depois de muita discussão eu acho que vai tudo muito bem tem que ser mesmo o mundo só progride com a participação troca de ideias e informação e é o que esse fórum fez e é esse o papel da universidade é dar oportunidade para que se possa fazer esse tipo de interação eu gostei muito do formato porque o formato não foi só um fórum para especialistas mas foi um fórum de especialistas para interagir com a comunidade isso é algo muito importante porque nós precisamos mais e mais desse tipo de discussão quando eu hoje falei na fala da professora Margarete que não é a política que vai resolver o problema do Brasil mas é a ciência tecnologia educação eu não estava desconsiderando a política eu estava desconsiderando essa política que existe mas é claro que a política é importante agora ela só vai conseguir instrumentalizar o que aquilo que as pessoas pensam dialogam e trocam ideias se nós pudermos através dessa troca de ideias produzir os insumos necessários para os políticos daí fazerem avançar avançar o país é assim que funciona uma sociedade consolidada portanto para encerrar eu gostaria de dizer eu aprendi muito gostei muito de participar e agradeço a oportunidade muito obrigado bom em nome da secretaria de saneamento recursos do professor benedito braga da professora mônica porto que é nossa secretária de junto queria agradecer o convite aqui dos organizadores da unicamp o privilégio de dividir a mesa aqui com o professor Tom Dizzi que sempre nos ensina e dizer que também acho muito importante o debate democrático porque não tem coisa pior do que interpretar coisas sem informações então na medida possível acho que esse evento ele possibilita que a informação flua que a informação circule entre vários segmentos não só os estudantes os pós-graduantes os professores a comunidade que está aqui mas isso é importante para que a sociedade possa ter uma medida clara sobre sobre a situação eu acho que estamos vivendo uma situação inusitada talvez ao longo de um século é a maior crise hídrica aqui em quase 90 anos e portanto o nosso compromisso é de estar trabalhando para aprender com essa crise e buscar mitigá-la da melhor forma possível nesse ambiente é muito complicado está todo mundo pensando igual a gente sabe que não é assim e o mundo também é dessa forma e a pluralidade existe então como já foi falado aqui mas o que é importante é manter o ambiente democrático e que a gente possa construir da melhor forma possível as soluções e mitigar os efeitos negativos desse momento e levar para o futuro o aprendizado que a gente está tendo obrigado muito obrigado muito ruim antes de encerrar eu gostaria de agradecer a professora Margareth que nos colaborou na tradução da explanação do professor Palmer eu gostaria de agradecer a professora Luciana que colaborou com as perguntas a passagem do microfone ao professor Júlio também eu acredito que os palestrantes foram muito felizes na resposta que nós tínhamos na sessão o que tem sido feito e o que é possível fazer essa questão eu acredito que os dois palestrantes foram brilhantes e colaboraram enormemente para a resposta dessa questão antes de encerrar eu gostaria de passar para o professor Júlio por favor bom eu não gosto muito de falar em público mas aqui acho que a Tereza colocou umas coisas que eu queria até sentar para falar que é uma coisa que eu acho que é importante eu não sei se eu vou ser claro e até peço ajuda com a experiência que ele tem aqui na Unicamp nós temos um regimento que fala que pesquisa ensino e extensão tem o mesmo pé de igualdade a mesma importância eu pertenço a uma câmara aqui que é a CIDD que julga relatórios treinais de docentes e quando a gente vai para essa câmara não é exatamente isso que ocorre a gente percebe que a pesquisa é mais importante especialmente a pesquisa em publicações indexadas e se possível internacional isso é a prática então por exemplo se eu for colocar uma coisa que ocorreu comigo nessa comissão a questão de um ano e meio atrás tinha um relatório de um professor da engenharia de uma das engenharias ele construiu uma torre aqui se vocês olharem ali onde está a Funcamp tem uma torre acho que tem uns oito andares que é para testes experimentais da interação da universidade com a Petrobras a questão de perfuração e de você ver como é que comportam os fluidos quando você injeta areia sobe ar e etc quer dizer uma série de coisas que eles tem que saber para fazer a parte experimental lá no fundo do mar quer dizer ou seja um laboratório fundamental para a Petrobras e esse professor não tinha artigo publicado e o relatório trienal dele quase não foi aprovado por que eu estou falando tudo isso? porque por exemplo se alguém for estudar água aqui como eu tenho um colega que estuda hidrogênio há muito tempo e não conseguir publicar em revistas de impacto tem uma reação negativa da academia e isso a gente não consegue mudar quer dizer lógico que há pessoas que cada vez estão mais abertas a isso mas isso não é trivial agora qual é o reverso da medalha? o reverso da medalha é que há décadas a gente tinha docentes que não publicavam nada não trabalhavam direito e o ensino se vocês olharem as federais universidades federais várias elas foram melhorando nas últimas duas décadas mas os professores que haviam antes eram muito fracos quer dizer isso melhorou muito essa qualidade com a pós-graduação o doutoramento agora o pós-doutoramento então você tem toda uma questão muito formal que ela é importante e nós não estamos sabendo é fazer esse equilíbrio entre essa questão formal e um planejamento estratégico do que é importante para o país essa questão eu não vejo em ciência eu não vejo em planejamento de universidade nós temos aqui um órgão de planejamento estratégico mas ele não abarca essas coisas quer dizer a gente precisa avançar nisso eu acho que fóruns como esse como o professor Tom Dizzi falou são um pequeno passo constituem um pequeno passo nessa direção mas nós temos muito que caminhar ainda e da sociedade eu acho que tem que vir uma pressão saudável para que isso possa ser mudado quer dizer essa pressão de vocês estarem participando aqui colocando questões ou mesmo por exemplo o Consul tem participação de um representante do governador porque aqui não tem um representante da cidade acho que tem nem sei se vem não sei se tem mas se os órgãos da universidade tiverem mais gente de fora conversando expondo ideias talvez a gente tenha que ser um pouco mais aberto e mais susceptível às pressões colocando isso porque é uma questão que eu penso há bastante tempo e sou preocupado com ela mas eu acho que de todas as coisas que falaram aqui a Tereza Penteada você isso amiga da minha irmã da Bia muitos anos atrás mas eu acho que faz parte isso é importante essa pressão é saudável eu acho que é muito boa só isso obrigado professor essas questões e outras eu acredito que seja importante sendo tratadas no debate então eu gostaria de encerrar agradecendo enormemente a organização do evento ao professor doutor Rui ao professor Tom Deise foi uma grande honra estar junto com os senhores e